O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, lançou chamada pública para selecionar quatro associações ou cooperativas de catadores de material reciclável que irão fazer a coleta seletiva dos resíduos produzidos pelo Ministério durante seis meses. As associações ou cooperativas devem ser exclusivamente formadas por trabalhadores que tenham a catação como única fonte de renda. Os documentos devem ser entregues até 20 de março. Saiba mais em mds.gov.br.